Deixem ouvir as guitarras A rosa, toda a rosa Mas que se mexe na maneira Para muitas, para a escada Nas boas falhas do puxivete Venho ali por dentro De balança, sem parar De caixem-me ao pescoço O chico que a ramassa E fazia que virá Chega-se logo a cama A minha outra graça A minha canta e o chico-chico Chega-se logo a fundo A vida toda a gente Precantar isto do céu Relata a luz ao caldo Este anjo Deixem-me ao passar no peito Faça-se a ver Faça-se a ver Relata o bem Continua o antoando É que cada estudo está Com o senhor A vida toda a gente Deixem-me ao passar no peito Deixem-me ao fim A vida toda a gente Trulim-te-te 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 Vem lá no pé Esta marcha é vocalista Deixem-me ao passar no peito Deixem-me ao passar no peito Deixem-me ao passar no peito A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA